Ó, vamos falar de meta? No vídeo de hoje eu vou te passar uma tier list do meta chinês pra gente comparar como que tá o nosso servidor e o servidor deles. Então vem comigo porque hoje o conteúdo é quente. Eu sou o Victor do Canal Atilizando e bora lá pra mais um vídeo. Ó meus querias, essa tier list eu tirei deste canal aqui que é o Honor of Kings, o nosso querido Chinazão, que traz conteúdo bastante aqui do Dock chinês, tá bom? Então quem acompanha, eu acompanho bastante esse canal aqui. Ele postou na comunidade dele, tem uns dois mesinhos, tá? E a galera me pediu inútil, ele traz uma tier list, inútil traz uma tier list. Você já tem tanto tier list BR, porque ele traz uma tier list chinesa, tá? Aí eu abri aqui no Facebook dele pra gente conseguir ver direitinho. É logicamente que eu não vou falar de todos os heróis, vou comentar um pouco. Pra quem quiser ver se é tier list, eu vou ver se eu deixo no comentário do comentário fixado. Fica de olho aí, tá? Aí ele aqui falando, ó, vamos abrir aspas pro que o nosso querido Zen falou. Essa é a versão chinesa do Ocky, uma lista de heróis usados por jogadores com nível muito alto. Essas listas de classificação de heróis também são usadas por jogadores com níveis de jogo muito alto em servidores de Ocky em diferentes países e regiões no futuro. Mesmo depois de muito tempo, a lista de classificações desses heróis não mudará muito na versão chinesa do Ocky. Aí é essa tier list aqui, beleza? Então pra gente só comparar, é logicamente que algumas coisas não dará pra gente aplicar no nosso servidor, com o servidor deles, isso é bem normal. E vou ficar tranquilo, beleza? Vamos começar aqui com a tier list C. Vamos começar com C aqui, ó. É, falando do C, ok? Tem alguns heróis interessantes aqui na C, que até a galera gosta bem. Nossa, ficou bom de ver agora. A gente tem aqui o Rao Zen, que eu sempre falo errado, que é o parceiro dele, da Yng. Vou deixar um vídeo aí no card. Eu vou linkar vários vídeos acima de alguns heróis que eu já trouxe gameplay aqui pra vocês verem, ok? Ele é um herói que tem uma ultimate muito forte, mas na prática mesmo não fica tão interessante assim, ok? Na praticamente não fica tão viável assim, beleza? Temos a Yng, que tá fraca no nosso servidor e no servidor deles. Meng Tian, um herói também que já trouxe a gameplay. Fiquei até surpreso de ver aqui. Temos Yao, também um outro herói que eu já trouxe na gameplay aqui. Pangu, é um guerreiro. Também trouxe a gameplay aqui, um guerreiro interessante, ok? Interessante. Meng, fraco lá, fraco aqui. Yang Jiang, a gente até vê alguns highlights de Yang Jiang. Chinês, a gente já tem uma janaria que poderia ser um pouco mais viável, mas é aquilo, né? É um herói que precisa realmente de um ajuste. O herói que precisa de alguns atributos a mais pra se tornar realmente meta, tá? Temos Athena, outro herói de main, ok? Guan Yu, herói de main. Arthur, Luna, Dharma, que tá bem viável no competitivo. Na KPL tá bem viável. E aí eu me pego, tá? Aí eu não sei se essa tier list aqui tá considerando o novo Dharma ou o antigo Dharma. Porque o novo Dharma tá muito mais viável, ok? Aqui no nosso servidor. Imagino que ela também, porque eu fiz até a tier list da KPL, dos heróis mais usados lá na KPL. E ele tava bastante viável. Foi até usado na final lá. Então isso me pegou um pouco, tá? Temos Yangwei, Kau Kau, Juhuan, Agu, Ata. Esse porcão aqui é o Ata. Doom, Liu Bang. Trouxe uma play com ele. Ele é o Sheniel do Alve. É uma era interessante. Ele tinha no teste beta, mas não chegou. Esse aqui é o... Acho que é Aldin. Aldin. Ele é a Tara, tá? Se eu não me engano, a Tara? Não. Ai, esqueci quem que ele é. Mas é um herói também do servidor chinês. Ele até vazou aqui no nosso servidor, mas nunca chegou. É o Sombrio. O... Bianque. Dr. Bian... É... Baiti. Isso. Fei, Lan, o Cyrus, Simai. Aqui são as minas da marionete, tá? Um herói que tem uma gameplay até um pouco complicada. Ukyu. A Mayui. A Mayui? Acho que é a Mayui. É a menina que fica invisível. Que lindo ao ver. Acho que se não me engano, essa aqui é a Shanghai. Mengishi. Milady. Esse aqui é o vovozão. Eu não sei o nome dele, tá? Yu Zen Tian. Temos... A Lady Zen. Zou Yu. Dr. Bian. Gaudian Li. Não sei o nome desse. Daiji. Alessio. Eren Meng. Olha aqui. Alessio aqui no nosso servidor enviável. O celular tá fraco. A Eren em AD. Fraca lá. Meng Tian. Um herói com... Muito interessante, tá? Ele tem... Umas habilidades muito boas. Uma ult boa. Também lá. Lindis. Fraco. Fraco no ao ver. Fraco aqui. Isso aqui. Seiker. Pô. O Seiker. Eu imaginava. Na minha cabeça. Não fui eu que fiz isso aqui, tá? Mas na minha cabeça. O Sangeti era... Poderia não ser meta. Mas... Um bom herói. Aí aqui a gente tem... O Mestre Luban. Pô. Na... Na minha... O Mestre Luban. Na minha cabeça era bastante meta. E o Ming também. Esses três aqui. Eu tenho... Algumas discordâncias aqui, tá? Os três. Seiker. Mestre. Sangeti. E o Ming. Lan. Pra mim é loucura. Dharma. Também. É muita loucura. Pra mim. Eu acho o Yao. Mas aí eu vou falar. De hora que a galera mais conhece. Mas o Yao também. Pra mim é loucura. E tal. O Aless poderia tá mais alto. Mas depende muito como que tá o patch lá, né? A gente não pode... Não dá pra gente aplicar aqui. Mas algumas coisas... O Mestre Luban foi o que mais me assustou. Porque... Vamos comparar pela KPL mesmo, tá? Galera. É... O Dharma. Tava... Metapick. Um dos heróis mais escolhidos. Da KPL. A KPL é o competitivo lá da China, ok? E o Mestre Luban. Ele era... Metaban. Então eu achei esquisito isso, sabe? Os outros daqui até ok. Tá? Os outros daqui até ok. Mas o Dharma e o Mestre Luban. Achei bem esquisito, ok? Mas vamos lá. Vamos pro... Pro B aqui. Temos Mayenne. Charlotte. Machiao. Machiao é um herói que quem viu a final da KPL. A Ultimate Battle. Viu que esse herói aqui é brutal. Brutal. Tá? Temos Musashi. Byron. Kaiser. Neza que vai chegar aqui no dia 27. Liu Bei. Sun Li. É um herói muito interessante. Ele é o Iro do Alvi, ok? Bom herói. Bom herói. Lianpo. Tigress. Nakururuki. Nossa servidora tá bem forte. Lianpo também no nosso servidora tá bem forte. Kaiser. Byron. Musashi. Mayenne. Charlotte. Nossa servidora é bem forte. O Kong no nosso servidora é mais viável. Hayui. Surpreso. Hayui. Ela é tipo o Mordekaiser. Do... Do... Do Alvi? Do... Do Alki? É, acho que é, né? Ele é o Black Dragon do Alvi. Do Alki quer dizer. Leva as pessoas pra outra dimensão. Temos a Dixi. A Yuzentian. De novo. Duas vezes a Yuzentian. Não. Essa daqui. Aqui a Yuzentian. Aqui a... A nova heroína lá que tá sendo usada. É selva, tá? Essa heroína aqui chegou no nosso servidor há pouco tempo. Porque... Fugiu meu nome. Fugiu meu nome pra mim. Temos também aqui... A... Nua. Ganmo. Kong Ming. A Mai. Velho. Esse aqui é mais antigo. Não tinha pegado o rework da Mai. Ela tá muito forte, né, velho? Bastante forte a Mai, né? Pra mim hoje ela é a melhor maga assassina que a gente tem no game, tá? Temos aqui o Kong Ming. Temos também aqui... Ai, me fugiu o nome, velho. E acho que eu falei o nome errado, tá? Porque agora olhando bem aqui a cara dela... Eu sinto que eu falei o nome errado dela. Mas... Não. Aqui continua certo. Aqui a Killine Dual V. Essa daqui... É... A Toplane Maga, tá? Que me fugiu. É a Alice. Do Ok. Ela é a Alice do Ok. Hum... Mas me fugiu o nome, tá? Temos aqui a Geiya. Arli. Que no nosso servidor é forte. Geiya. Se chegasse no nosso servidor, seria a dona da botlane, ok? Hanshin. Não sei quem que é. A nossa querida... Xanguan. O Min... O cara da barreira. Bai Li. Consorte, que tá bem forte. Fang, ok. Hou Yi, ok. Luban, ok. Gui Guizi, ok. E aqui é o Lumbu, ok? O Touro. É... É foda falar do meta dos outros, né? Mas tá divergindo muito do que eu vejo em competitivo. Tipo, Geiya. Ela é bastante usada em competitivo, sabe? O próprio Kaiser também é usado em competitivo. Sabe? Isso aqui tá me pegando. Pofa. Hum... Eu não sei se eu... Não sei se... Na KPL é outro APK e tal. Eu não sei muito. Enfim, né? Vamos seguir aqui. No A. A gente tem Li Xin. Ok. Sun Tse, Mulan, Fuzi. Tava até bem forte nessa época. Fuzi da Kiao, né? Era um combo bem forte. Agora nem tá tão assim mais, né? Esse combo caiu muito por terra. Lubu, Zilong. A... Jing. É... O Enzo. Esse aqui é o Enzo, né? Que é o Bai Li. Xuance. Temos o Li Bei, Príncipe de Lanling. Reino, que tá bem forte. Reino pra mim é S, tá? É... A Gélida. Ângela. Giao Chan. Mozi. Shao Kiao. Garo. O velho, né? Aqui é o Minion. Esse aqui é aquele personagem que fica... Que o Minion fica em cima e ele revive os aliados, ok? É a Kayan. O Grek, né? Que eu esqueci o nome. O nosso Kui. Zhang Fei, Liu Bei e Alain. Alain pra mim também é S, muito. Quem viu também a final da KPL, viu que o Alain tá muito forte, tá? E aqui no S a gente tem a Dao Kiao. E a Arya. Ai. Ai, ai, ai. Que pecado. Ai, que pecado. A Arya tá... É isso aqui que é a tristeza. Eu vi a Yara S e Mestre Luban, Seiker e Ming no C. Meu amigo. Ai, temos Sun Bin. Que o nosso redor tá bem fraco. Foi bastante nerfado no nosso servidor, né? Temos o Zhuangzi. O Baleia. O Tai Yi. O Duang Huang. Esse aqui é o Dun Shan. É aquele personagem que... Tem um Shud muito bom. Ele tem literalmente um escudo, né? Ele... Para... Ataques. Ele também dá rejei na torre. É um bom herói. Lady Sam, Marco Polo. Jien Jie. Waoing. Seikong. E aqui é a fotinha do próprio youtuber que fez. É, galera. Pô... E eu vi os comentários aqui. A galera tá... Até que eu falei que é muito estranho. Esse é competitivo. Tá diferente do que eu costumava ver. Basicamente, não dá pra você comparar a tier list de competitivo com tier list de game, né? Mas... O que eu tenho mais contato... Eu não vejo o youtuber da China. Eu vejo o competitivo da China, né? Tá... Alguns heróis aqui são claros, né? Pô... Você pega aqui... Igual eu falei. O Mestre Luban e Dharma no competitivo. Foi semana passada, galera. Duas semanas atrás. Dharma e Sekong. Dharma e Mestre Luban sendo picado ou banido assim, insta. Então, acho estranho, ok? O próprio Machao Tabê. Estranho. O herói tá bem forte. Incompetitivo. O Amai tá bem forte. Incompetitivo, sabe? Xanguã também. A própria Geiyah. Nakururu foi bastante usada. Lianpou. Tá sendo bastante usado. Até o Seike é. O Ming é. Então... Algumas coisas assim. Tá me pegando lá. A galera lá não gosta de Lan, né? A galera lá não gosta de Lan. Mas a Tena lá é bem mais benquista. O Yao também. O Ming tinha nem tanto assim, ok? Mas... Essa daqui... Concordo? Não. Falei durante o vídeo. Quero opinar de vocês aqui. Aproveite que você tá comentando. Deixe o like se você não deixou. Se inscreva no canal caso não for inscrito. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. O Yao falou e eu fui. Tchau. 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 Tchau.